Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e os itens novos da DLC Ira dos Druidas Eu sei que vocês já desossaram tudo na DLC, mas é claro que eu não ia deixar nem mesmo um item pra trás né Então galera é o seguinte, hoje nós vamos pegar o que eu acredito ser o último conjunto de trajes aqui com a Azara Eu gostaria de estar conhecendo ele junto de vocês, então bora lá É, então vamos lá Armadura Greco-Bizantina Nossa, parece bonita hein mano, vamos lá Os braços Assentamento E também tem esquema pra Dracar, é isso mesmo? É isso mesmo Cara, vermelhão, isso aqui parece ser muito bonito Lança Legal Oxi Tá aparecendo mais coisa aqui pô Olha lá Eu acho que fica dropando Sim, por hoje é só É sempre um prazer E assim conseguimos elevar o último nível de Dublin 5 barra 5, olha lá Massa, legal, legal O elmo do campeão de Dublin Beleza, vamos dar uma olhada Deixa eu tirar as missões aqui Então vamos lá, vamos conhecer Deixa eu ver primeiro aqui Calças Greco-Bizantina As manoplas, né Braçadeiras Ah, olha que legal Peraí, peraí Volta aqui na manopla Elas tem o detalhe Nos dois dedos, ó Igual o traje do clã do corvo, né Legal Rapaz Mano Caramba, velho Que traje bonito Né Tá, vamos dar uma olhada agora aqui Ô louco, irmão Ô louco, que isso Ô galera, na moral Olha esse traje Porra, mano Olha Olha Tem o símbolo dos ocultos Os assassinos aqui atrás Meio disfarçado Adorei a ombreira Caraca, velho Vamos lá no capacete também Então agora Cadê? Aqui embaixo Ah, tem uma máscara Rapaz Amigo Gostei Caramba Gostei mesmo Na minha opinião A melhor A mais bonita Que a Zara entregou Na moral Ó, com a Avor Agora Velho Ficou muito bem Em ambos Os personagens O mais da hora Que até mesmo Sem Fica legal, né Ó Porra, mano Bonito 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 mesmo Deixa eu colocar aqui O capacete Cara, muito da hora Olha Olha que traje Bonito Cara Gostei da máscara Também Deixa eu dar um zoom Aqui E o modo foto Bugha Que beleza Eu fico tão feliz Quando acontecem Essas coisas, velho Mas olha o olhar Do personagem Atravessando a máscara Que parece ser É gesso Isso Parece ser Uma máscara De gesso, né E vamos ver Como é que fica Com o manto Velho Poupsoft Gostei Esse traje Eu gostei Muito 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 Vamos dar uma olhada Aqui nos atributos Dele Que eu passei Fiquei tão emocionado Com o traje Que eu não vi os atributos Então vamos lá O conjunto Ele Com todas as peças Aumenta a armadura Após um acerto Crítico Ok Então quando você Atingir algum inimigo E lançar O dano crítico Neles Nesse ataque Você vai receber Um aumento de armadura E de quanto que é Vamos ver Tem duração de 6 segundos Até mais 15 de armadura E tem um aumento Adicional de dano Corpo a corpo E aumento adicional De vida Também Sendo mais 10 De dano E mais 20 De vida Pô mano Gostei Tirei Peraí 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 Ah Olha só Peraí Volta Quando Quando tira Oculta A máscara Também Mostra o rosto Dela Agora aqui Legal Eu não posso tirar Peraí Agora eu posso tirar Cara Olha que bonito Velho Vale a pena Vocês uparem Dublin Viu Pessoal Cara Que traje Parrudo Bonito Mano Peraí Deixa eu colocar Didi aqui Que já tá zoando Aí Ó Bonito E vamos ver a arma Vem uma lança Também Então vamos dar uma olhada Lá Tá aqui Lança Bizantina Deixa eu ver Aumenta A chance De crítico Quanto Menor For o seu Peso Ah Então é legal Nela A gente equipar Com Runas De menos Peso Tá ligado Ó Essa daqui Por exemplo Menos 1.3 De peso Deixa eu ver Se tem uma Que é até mais Mais interessante Vamos ver Não Menos 1 Mas depois Conforme a gente For aumentando A raridade Dela Com certeza Dá pra gente Vir aqui E melhorar Isso aqui Colocar mais Runas Ainda Deixa eu ver Se essa aqui Já é a aparência Dela É a aparência Final Ok Então você Sai fora Que eu gostei Da lança Caraca É enorme Uma lança Enorme Ó Até atrás Mano O bagulho É bonito Velho Ih cara Eu acho Que eu me Apaixonei Galera Eu acho Que vai ser Meu traje Favorito Por um tempo Aí Hein meu Bonito Né Ô Modo foto A hora Que eu mais Preciso De ser Você me Falha Mano Vamos ver Se pega Ah Agora pegou Agora pegou Agora pegou Pera aí Pera aí Cê é doido Cê é doido Cê é doido Cê é doido Já vou preparar Uma fotinha Saturação Aqui aumenta Matriz Diminui Matiz Diminui Pode colocar No máximo Tá aí Pô meu Gostei Ubisoft Obrigado De graça Ainda Show de bola Pessoal Esse é o conjunto Né Bizantino Greco Bizantino E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo E que Ó Na moral Vá atrás Desse traje Também Gosto é um negócio Muito louco Né Então As vezes Sei lá Eu tô achando Mó louco Vocês não curtem Mas eu Mano Na moral Sendo bem honesto Gostei pra caramba E comentem aí O que vocês acharam Desse conjunto Beleza Vamos ficando por aqui Não se esqueçam De seguir o livro Nas redes sociais Principalmente Lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios Tá bom Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Boa